O ano letivo no Instituto Federal Fluminense do Campus Centro começou com até 70% dos estudantes no modelo presencial. A prioridade de retomada ao campus é das aulas práticas. O polo em campus dos Goitacazes conta com cerca de 8 mil alunos. Vamos fazer o monitoramento, né, semanal, diário, enfim, quinzenal, e aí a gente vai ver como vai se comportar, e aí de acordo com o comportamento a gente vai aumentando esse percentual. Nas escolas públicas estaduais o retorno foi 100% presencial e contou com atualizações nos protocolos de segurança. Já os colégios municipais de campus, a justiça suspendeu a liminar que autorizava as aulas presenciais para todos os estudantes da rede. Até o mês de março, apenas alunos do segundo segmento do ensino fundamental, a educação de jovens e adultos vão frequentar as aulas nas escolas. A prioridade deve ser dada a vacinação para os estudantes e as crianças de 5 a 11 anos. Então, a gente faz um apelo aqui para que os pais, né, de fato levem os seus filhos a estarem sendo vacinados, porque isso vai dar a segurança de saúde necessária para uma retomada também segura às escolas. Em campus, cerca de 55 mil estudantes fazem parte da rede pública de ensino. Desses, aproximadamente 12 mil alunos retornam ao ensino presencial neste primeiro momento. Para os alunos do modelo remoto, foi preparado um serviço de atendimento individualizado dentro das escolas. As escolas da rede municipal também estarão abertas a partir de agora para que se possa fazer um acolhimento dos estudantes. Não é com aulas presenciais, em grupos, mas é nesse sentido da gente conseguir compreender melhor as especificidades, as necessidades, os hábitos de aprendizagem dos estudantes. No CIEP Wilson Batista, em Guaruz, antes de entrar na sala de aula, o material didático foi entregue aos estudantes. 47 unidades públicas municipais de 234 escolas e 81 creches ao todo retomaram as atividades. É previsto que cerca de 30 escolas reformadas sejam entregues este ano. Nesta escola particular, que atende em torno de 400 alunos, quase a metade está no ensino online. Com a nova decisão, foi necessário montar uma força-tarefa para readaptar as aulas. Tem que mobilizar toda uma estrutura de informação, de montagem de estrutura e de informação aos pais, para que meio-dia, 30, 1 hora, 13 horas, comece essa aula online, totalmente online. Luana, estudante do primeiro ano do ensino médio, retornou ao modelo presencial apenas no fim do ano passado, por decisão dos pais. É muito bom poder reencontrar todo mundo, né? A gente estava com muita saudade dos amigos, muita gente que a gente não via há muito tempo. E também voltar com os professores, a dinâmica na sala é muito melhor do que o que era online. Para João, de 15 anos, que descobriu uma doença crônica na pandemia e sofreu de ansiedade no ensino remoto, o momento é ainda mais especial. A gente descobriu que tinha uma doença genética, que foi a diabetes, também. Me cuidei, agora estou bem melhor, também desenvolvi um problema psicológico, procurei ajuda e estou bem melhor hoje em dia também. Cara, é muito legal saber que só está presencial, não tem mais aquilo de remoto, muito bom ter voltado. Para nós somos educadores, a escola faz sentido cheio de alunos. Estão felizes, estão alegres, estão indo para a praia, para o cinema e agora para a escola.